As pessoas podem decidir usar, nós não estamos promovendo que nós devemos proibir o uso de bebidas alcoólicas, mas esse uso não tem benefício para a saúde desde o ponto de vista da OPAS e da OMS. Existe sempre um risco associado a esse consumo, que varia de idade, sexo, país, as políticas que existem, mas não é livre de riscos totalmente. Então, as pessoas devem refletir sobre isso e saber encontrar o seu limite olhando para as informações que sejam confiáveis e não as que são promovidas por aqueles que querem só vender bebidas alcoólicas. O ano passado, nós desenvolvemos uma assistente digital, que parece humana, que o nome dela é Paola, em três línguas, ela fala em inglês, português e espanhol, e logo a gente vai lançar esse ano em setembro em francês também. E ela fala sobre temas de álcool, informação que é confiável, baseada na evidência científica, recomendada pela OPAS e que qualquer pessoa, anonimamente, não coletamos nenhum dado individual, endereço, telefone, nada. Pode falar com ela ou do computador ou do telefone, de qualquer meio, de uma maneira privada, confidencial, e resolver as suas perguntas e estabelecer o seu risco. Ela pode fazer a avaliação do risco e pode recomendar serviços, pode recomendar ajudar a pessoa a fazer um plano para diminuir o seu consumo. Obrigado. 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 Obrigado.